Vem chegando a madrugada Meu amor está dormindo Cai, cai, sereno de vaca Meu amor está dormindo Vem chegando a madrugada O sereno é caído Vem chegando a madrugada O sereno vem caído Cai, cai, sereno de vaca Meu amor está dormindo Cai, cai, sereno de vaca Meu amor está dormindo Aí, ó Depois de Enterprise Isso acontece Tchau, tchau.